E é isso, hoje eu estou checando esse sistema de troca de cor, em verdade eu já estou na fase final, já montei todo ele, eu retirei esse sem fim, fiz a desmontagem de todo o componente, isso porque esse sistema aqui ele estava esgoelado, ou seja, estava completamente estrangulado. Se você fizesse esse movimento aqui com a chave, você iria perceber que ele estava completamente pesado, então nós retiramos todo o conjunto, observando que também aqui na lateral tem dois rolamentos e esses rolamentos estavam fora da posição correta, então o que eu fiz foi naturalmente voltá-los para a posição correta para resolver esse problema aqui. Porém, como esse equipamento já veio assim de fábrica e tem meses e meses funcionando, o que isso acarretou foi sem sombra de dúvidas no comprometimento desse motor de troca de cor, ele começou a ter deficiência na força, perdeu muita força. E o que que acontecia nesse caso aqui? Ela ia trocar da agulha 1 para a 12, ela não dava conta de fazer todo o percurso e terminava entre a agulha 5 e a agulha 6. E naturalmente não conseguia seguir adiante. Então, naturalmente nós vamos trocar também esse motor de troca de cor. Um detalhe fundamental que esse motor de troca de cor é um motor que é difícil você substituir ele pela natureza de durabilidade dele. Ele é um motor que dura muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, até mesmo para você fazer um diagnóstico que esse motor está ruim, é um pouco mais complicado. Isso vai exigir experiência de sua parte, observação e naturalmente uma série de outros detalhes. Mas um detalhe fundamental desse motor, que a gente também percebeu que ele estava com perda de desempenho, é ele esquentando demais. Vale uma ressalva que esse motor não fica ligado direto, ele só é acionado quando a máquina envia um sinal de troca de cor. Então, nesse caso, a máquina faz a troca de cor e imediatamente ele não tem mais alimentação. Então, ele fica a maior parte desligado. E por isso, não tem lógica ele permanecer quente. Você vai ver na sua máquina, você pode colocar a mão aí nele, que certamente ele vai estar geladinho. Está esquentando, tem alguma coisa de completamente errado. Que é o caso desse motor, que certamente teve prejuízo na sua parte interna, graças a esse estrangulamento. Então, um detalhe muito importante, que é bom falar com todos vocês. E aí, aproveitando também, se você quer fazer suas próprias manutenções, agora você tem a oportunidade de fazer o meu treinamento de mecânica básica para máquina de bordar industrial. Independente de onde você estiver, um treinamento 100% online, é onde você vai poder resolver os seus próprios problemas. E esse treinamento, ele surgiu exatamente com essa ideia. Daquelas pessoas que estão longe dos grandes centros, para que elas possam fazer as suas próprias manutenções. E sem sobra de dúvidas, resolver os seus problemas e seguir as suas vidas aí com produção total. Então, se você quer aprender, entre em contato aqui comigo. Vou deixar o contato na descrição desse vídeo. E naturalmente, eu vou brindar você que vier do YouTube para o nosso contato. Eu vou te dar 50% de desconto para você começar a fazer hoje mesmo o seu treinamento e resolver os seus próprios problemas. Então, eu vou te dar 50% de desconto para você começar a fazer hoje mesmo.